GOOOOOOOL! É do Flamengo! Josafá com a número 9! Aos 9 minutos desse primeiro tempo, o Flamengo empate! ... para o Vasco, chegou a fazer 3 a 1, 3 para o Cruzeiro. Aí o Felipe Gabriel levantou o Josafá! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Josafá, número 7, no cruzamento de Felipe Gabriel! Ele se antecipa e desvia de cabeça, inapelável para o goleiro França! Josafá, número 7, faz o primeiro dele com a camisa rubro-negra! E abre o placar aqui na boca do Jacaré! ... ...